O Ciência em Foco de hoje é sobre a importância da extensão no processo de ensino e aprendizagem, tanto da universidade quanto da comunidade em que a instituição está inserida. Aqui nos cursos de comunicação nós temos uma tradição já no processo de extensão, seja através do contato com instituições da nossa região e principalmente com o sistema escolar, municipal e estadual. A extensão tem um papel importante dentro do processo de ensino dos alunos das graduações, porque eles conseguem tomar contato com a sociedade, com as demandas sociais e entender principalmente que, independente da formação que tenha, nós trabalhamos pela vida e para a sociedade. E, por outro lado, as comunidades que são atendidas pelos projetos de extensão conseguem avançar dentro das propostas de cada um dos projetos. Aqui nós temos hoje um importante projeto que trabalha a questão da alfabetização audiovisual. É o chamado projeto Diversidade, em que estudantes de escola pública aqui da cidade de Canoas vêm para o campus da universidade para aprender todo o processo de produção, de edição e finalização de produtos audiovisuais. Com isso, nós estamos instrumentando esses alunos para que possam contar as suas histórias e as histórias da sua comunidade. E, por outro lado, dando uma formação a essas pessoas e mostrando que é possível eles estarem aqui dentro da universidade e, portanto, depois que concluam o seu ensino fundamental, possam estar no ensino superior. Para os estudantes aqui do curso, participar desse projeto tem possibilitado uma sensibilização social, como eu falava, e muito aprendizado, porque se sabe por pesquisas que quando a gente ensina determinadas questões, a gente aprende também ao mesmo momento. Então, nós oportunizamos que os alunos tenham essa experiência e isso enriquece o curso, porque essa troca entre universidade e sociedade é bastante sadia. Mas as extensões não se encerram, ou as atividades não se encerram, só no programa de alfabetização audiovisual dos alunos. Nós também temos uma atividade de cineclube que atende aos interesses e temáticas apontadas pelas escolas com uma ênfase em direitos humanos. Essa é outra colaboração que nós procuramos dar a toda a comunidade universitária em torno da UBRA, que é um debate profundo e sério sobre a questão dos direitos humanos que tem sido tão questionado e é uma discussão tão necessária no nosso tempo. Legenda Adriana Zanotto